Direita, dor? Não. Esquerda, dor? Puxa mais. Parou. Pra cá puxa mais. Você vai pra cá, dor é onde? Vai, eu tenho que ser bem. E aqui puxa bem assim. Tá, encosta em mim, igual uma poltrona. Relaxou. Vamos testar igual que eu fiz com a Amanda, ó. Aproveitando o conteúdo. Lift. Gira. Pescoço pra esquerda. Dor? Igual, né? Não, não tem nada, nenhuma relação. Gira. Não. Não, o que? Igual? Não, não tô doendo. Parou de doer? Preparou de doer? E foi até mais, ó. Então tem relação, entende? Então o que eu tenho que fazer? Posso dar uma tensão na víscera. Pega essa dica, ó. E posso fazer um movimento de repetição, desobstrução do cervical. Gira o pescoço pra cá, uma vez. Volta. Duas. Vai fazendo, se não tiver doendo. Três. O que eu tô fazendo? Tô mostrando o sistema nervoso dela, que aqui não tem lesão. Depois que eu libero a raiz, eu tenho que mobilizar essa cervical que tá rígida, obstruída. Entendeu? Não. Deu bom. Volta. E testa a dor. Tira. E aí? Não. Não entendi. Não entendi. Até manipulou. Até manipulou. E a dor, seja sincera. Não. Aí. Tá vendo que legal? Então o que a gente tá fazendo aqui também, no Instituto, que eu tô fazendo? A gente trabalha com as tensões das fáceas e faz movimento de repetição também pra remodelar tecido. Funciona muitíssimo bem. Em todo mundo. Comentei a tacujada, né? A gente trabalha a face e manda MP na pessoa. Melhora. Sim. Sem estalar, sem fazer nada. Não é legal? Depois eu olho melhor.